Alô, alô, salve, e aí galera, tranquilidade, Tiff is here, mais um vídeo aqui na Costa TV, ontem não lancei vídeo, foi segunda-feira, cara, eu tava bem desanimado ontem, eu tô bem triste, né, triste ver a situação do país, mas, eu acho que a gente sofreu uma grande derrota, e quando eu digo que a gente sofreu uma grande derrota, eu tô falando que o Bolsonaro já perdeu a eleição e tudo mais, até porque a gente conseguiu colocar muitos senadores e deputados federais lá dentro, né, e no final a gente sabe que isso faz uma grande diferença. Mas a gente, acho que a gente sofreu uma grande derrota, né, talvez você tenha tomado um chá de realidade com relação ao brasileiro, né, com relação ao brasileiro. Mesmo que o Bolsonaro ganhe, né, eu até comentei ontem com a galera, acho que mesmo que o Bolsonaro ganhe as eleições, e a gente vai fazer, tentar fazer isso acontecer, porque não precisa nem falar o porquê, né, mesmo que o Bolsonaro ganhe, acho que a gente ainda sai derrotado, derrotado em saber que tem mais de cinquenta e... foram quantos? Cinquenta e sete milhões de pessoas no Brasil votando num cara que acabou de sair da cadeia. É inacreditável, é inacreditável. E não é que ele saiu na cadeia porque ele era inocente, não. Qualquer pessoa com meio neurônio, meio, não precisa de um inteiro, meio, consegue ver o quão estranho foi esse movimento, né? Então o cara é condenado por corrupção, o cara te roubou, Ele é condenado, ele passa por primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, milhão de instâncias, vários juízes, vários embargadores, condenado. Isso é culpado, preso, vaza. Ele vai pra prisão dele, né, aquela prisãozinha com TV, com tudo bonitinho, né, pá. Já começa, o erro já começa por aí. Aí uns juízes do STF, que ele mesmo colocou lá, Pensem só, o Lula coloca, né, o PT foi lá, aparelhou todo o STF, e o STF faz toda uma manobra pra tirar o Lula da cadeia, né, não, veja bem, o Moro foi parcial, tira ele da cadeia, foda-se todos os juízes, instâncias, foda-se todas as provas, tira ele da cadeia. Então, os juízes que foram colocados pelo Lula lá, é surreal, tá ligado? Tira o lixo do ladrão da cadeia, coloca ele elegível, e a gente tem uma nação de imbecil que vai lá e vota, cara, pro cara ser o presidente. É, é pra foder, né, é pra foder. Então, mesmo que ganhe aí o segundo turno, Bolsonaro e tal, acho que isso mostra muito o caráter do brasileiro, né, o velho meme do ririri levei vantagem, né, eles não estão nem aí, não estão nem aí pra nada. Quem entende o mínimo básico de economia, o básico do básico do básico do básico. Não sei se você sabe, toda a sua vida, tudo é influenciado pela economia, né, a sua existência é influenciada pela economia, né, desde que você paga aluguel, compra alguma coisa, etc. Tudo, 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 tudo o seu dia a dia é influenciado pela economia, né, e pra qualquer pessoa com meio neurônio, sabe o milagre que esse governo fez depois de uma puta de uma pandemia, né, do fecha tudo, fique em casa, vamos ficar em casa, menos o meu empregado, que tem que arrumar minha roupa, menos o motoboy, que tem que trazer minha comida, menos um porteiro, tem que fazer a segurança aqui do prédio, né, eles não precisavam ficar em casa, né, papinho hipócrita do caralho. E quem entende o mínimo de economia sabe o milagre, né, ali que o Paulo Guedes fez com relação a tudo que vem acontecendo, né, pandemia, guerra, né, então os caras estão fazendo milagre, os caras estão fazendo milagre, né, fui estudar um pouco, fui estudar um pouco, resumindo um pouco, né, fui estudar um pouco sobre economia, a questão de investimento de renda passiva, enfim, eu não vou entrar muito nisso, mas um dos melhores lugares pra você aplicar dinheiro hoje no Brasil. Fica o resumo aí. Enfim, você vê tanta ignorância, né, principalmente com relação à pandemia, que é um negócio absurdo, né, um negócio absurdo, esse monte de merda nas redes sociais, esses jovenzinhos merda aí de 16, 17, 18 anos, eu sei de tudo, eu sei de tudo, eu sei resolver todos os problemas, sabe, confio, sabe sim, eu sei de tudo, era só ter feito isso, 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 era só lockdown, ter feito 100% lockdown, meu Deus, é um absurdo ter que ouvir uns negócios desses, tá ligado? É um absurdo, enfim. E aí, esses dias rolou, né, ontem, rolou o canceladorzinho lá do Alanzoca, né, o imputador de crime do caralho, da turminha do cancelamento e tudo mais, fez lá o pitzinho dele, né, o chorinho dele, porque falou que ia votar no Lula, porque o pai, o tio dele morreu de covid, não sei o quê, mano, é impressionante como eles tentam colocar na conta de um cara, tá ligado? Nós estamos num país que tem 500, sei lá, centenas de deputados, senadores, prefeitos, governadores, vereadores, deputados estaduais, federais, etc, etc, STF, mas é tudo culpa dos 700 mil mortos, e eu não acredito nesse número, pra mim é inflacionário pra caralho isso aí, porque a gente sabe que quanto mais mortes tinha na cidade, mais verba eles recebiam do governo federal, ou seja, mais dinheiro pra eles desviar, a gente tá no Brasil, pare de se iludir, pare de se iludir, imbecil, pulo, todas as mortes por um vírus que matou no mundo inteiro, o mundo inteiro teve gente morrendo, mas no Brasil tudo é culpa do Bolsonaro, ah, porque o e-mail não respondeu e-mail, tanto de brincadeira, tanto de brincadeira, vocês queriam a porra da vacina, a vacina foi lançada aí, o primeiro país que se vacina, o começo foi em dezembro, chegou em janeiro no Brasil, chegou em janeiro já a vacinazinha, que é tão, oh, meu Deus, que já tomaram cinco doses e tem gente morrendo aí ainda, vocês não conseguem acordar pra realidade nunca, né, enfim, e aí pra você ver, né, o covidzinho ali foi 2020, né, 2020, um ano, um ano com o Bolsonaro na presidência, um ano, e os hospitais? Cadê os hospitais? Cadê? Oh, meu Deus, oh, oh, estão de brincadeira comigo, né? Agora, os hospitais de 15 anos de PT, eles não cobram, né? aí passando por Mensalão, Petrolão, Cob, pega a Cobas do Mundo, eles ficam falando de Manaus, não, Manaus, faltou ar e não sei o que, faltou ar, mas não faltou estádio bilionário, aquele elefante branco que tá lá pegando poeira, quando o PT foi lá e fez, desviou toda aquela superfatoramento dos estádios, Aí ninguém, aí ninguém lembra, ah, Benjamin, veja bem, veja bem, mas eu vou lembrar para vocês o que era dito nessa época, vamos lembrar aqui, é que nós precisamos fazer disso um motivo de orgulho para o nosso país, agora tem gente que acha que não, mas não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital, porque a prioridade é a Olimpíada, né, parceirinho? Olha, sinceramente, eu acho isso, acho isso um retrocesso, é um retrocesso, sabe, enorme, acho que a gente está jogando fora uma oportunidade, não faz Copa do Mundo com o hospital, é isso aí, né, é isso aí, é um retrocesso fazer hospital ao invés de jogos olímpicos, né, aí, vem o Alanzinho, o cancelador, né, e mete lá, votei, fiz o L com gosto para tirar aquele lixo humano, fez o show dele no canal dele, né, falando de, ó, que meu tio morreu de covid, Bolsonaro, ele é um malvado, ele é um malvadão, não sei o que, completamente analfabeto, um burro, e na real, parem de se iludir, isso aqui galera, essa cara, está vendo essas carinhas, desses youtuberzinhos aqui, está vendo isso aqui, deixa eu dar um, deixa eu dar um, deixa eu usar a minha, a lupa aqui, cadê a lupa aqui, sabe o que é isso aqui, está vendo essa carinha aqui, isso aqui meu amigo, parem de se iludir, isso aqui é grana, dinheiro, deneiro, ó, dinheiro, money, money, esse cara está preocupado é com dinheiro, não é só ele não, turminha toda, parem, de ser, burros, meu Deus, como é fácil alienar uma geração de idiota, aqui ó, olha aqui, mas dá para ver no rosto, é grana, dinheiro, deneiro, deneiro, sabe o que é dinheiro, é isso, é só seguir o rastro, é só seguir o rastro do dinheiro, que você vai achar tudo, eu comentei aqui ó, eu sempre passo isso nas minhas lives, sempre comento sobre isso, nunca se enganem com relação a esses influenciadorzinhos aí, é tudo por dinheiro, tudo por dinheiro, vou dar um exemplo, na época do cancelamento da meu grau, DRKECEDU, era um cara que, eu tinha contato pessoal com ele no WhatsApp, era um cara que acompanhava as minhas lives, várias e várias lives, ele estava lá participando, mandava donation, assinava o meu canal, ele sabia as minhas piadas pesadinhas que eu fazia lá, acompanhava, ele sabia, ele sabia, mas, na época do cancelamento, o que ele botou na balança? Bom, e aí acontece, muita gente de fora sabia que a gente tinha esse contato, então, não, e a gente conversava tipo o WhatsApp, a gente nem falava de videogame, tá ligado? Falava de carro, de família e tal, não sei o que, eu lembro que quando a filha dele nasceu, eu fui das poucas pessoas que ele falou o nome dela, ele falou, não, o nome da minha filha é tal, mas não comenta com ninguém não e tal, e até hoje eu nunca nem comentei, nem sei se ele já falou publicamente, não me interessa também, mas na época do cancelamento, o cara pesou o que? Entre a verdade, a verdade, né, e entre agradar a turminha do cancelamento e não perder os seus mimos, né, porque se ele defendesse a verdade naquele momento, com certeza ele ia ser atacado, só que ele não tancou, né, não foi homem pra isso, eles não são homens pra isso, pra tancar a verdade, isso aí são poucos que fazem, você pode sofrer consequência grande de perder canal, de ser banido, pode, isso aqui meu amigo, no final das contas, o que interessa, o que vai fazer você dormir de noite, é estar do lado da verdade, ponto final, é isso que vai fazer, você pode ter todo o dinheiro do mundo, vocês estão cansados de ver um monte de cara lotado com a grana, suicidando, depressivo, tirando a própria vida aí, ó, porque dinheiro não é tudo, muita gente que não, quem não tem dinheiro acha que é, mas o que o cara tem não é, não é, se fosse, a gente não veria tantos milionários aí tirando a própria vida, não é tudo, né, mas porque eles estão sempre se vendendo pra essa merda de dinheiro, sempre, 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 eu não me vendi, fui banido do YouTube, não teve, eu não tive nenhum processo, eu fiz vídeo já várias vezes aqui, eu não tive nenhum processo criminal contra mim de racismo, nazismo, ó, eu sou racista porque o Capim postou um meme zoando Black Lives Matter no Twitter, ó, e eu sou racista, tá ligado? Essa é a lógica deles, porque eles sabem que eles, eles ganham mais na mentira, eles ganham mais na mentira, então, por exemplo, se um cara, eu pergunto vocês, quantos influenciadores aí de games se posicionaram a favor do Bolsonaro, por exemplo, dos grandes, não quero saber de canalzinho de 20, 30 mil, que pega mil views, não, tô falando de cara grande, tipo esse, tipo o Alainzinho aqui, quantos? Fala pra mim, quantos? Eu não vi nenhum, agora do Lulinha tem vários, por quê? Porque a mainstream, né, toda a mainstream, de jornalistas, de influenciadorzinhos, as xistinhas, né, Anitazinhas, Filipizinhos, todos eles são Lulinha, eu não vou nem entrar na questão do porquê, nesse vídeo, depois a gente guarda pra outro, mas todos são Lulinhas, então é óbvio que ele vai entrar na onda, porque ele vai ganhar mais engajamento, ele vai ganhar prestígio, com essa galera, que vai aumentar o engajamento dele, vai aumentar os ganhos financeiros deles, então parem de se iludir, que é, ai, é por amor, é por querer um país, melhor, não, é por safadeza, é por dinheiro, é por pilantragem, é por falta de caráter, parem de se iludir, pelo amor de Deus, passou da hora já, pra parar, no meu live, ontem apareceu, eu amo o Alanzinho, ai, você não sabe, ele não gosta do Lula, mas ele votou, ele votou porque ele é um vendido, porque ele tem que agradar a turminha, não tá estampado na cara aqui, é por dinheiro, vocês não conseguem enxergar isso, desses youtuberzinhos, meu Deus, como são alienados, fico impressionado com isso, como são alienados, como eles acham realmente, que esses caras estão preocupados com o meio ambiente, com o amor, a paz, doentes, acordem pra realidade, é dinheiro no bolso, é dinheiro no bolso, e eles movem muitos retardados, e nós vamos ver vários aqui agora, separei, fiz essa postagem, né, e já apareceu, olha, aí você vai ver o nível do perfil, dos perfis da galera, olha isso aqui, é a galera dando RT em mim, ó, ó lá, tá, você vê que eles não argumentam, nada, 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 né, eu postei aqui, até a questão do não se faz copa, copa do mundo com hospital, por que que eles não estão criticando o PT, que em 15 anos não construiu os hospitais, mas o Bolsonaro tinha que ter construído em um ano, veja bem, o Bolsonaro, o Aras, é o Aras, tão de brincadeira, né, mas veja bem, o Bolsonaro falou uma vez que a filha dele, deu uma fraquejada, é machista, eu vou botar do lula por causa disso, doentes, cegos, olha isso aqui, vamos lá, vou colocar aqui pra vocês verem, o nível da doença, vamos lá, fotinha, isso aqui é fotinha de anime, vamos lá, olha isso aqui, Barbie Marumba, olha isso aqui, 19 anos, esse dia, quando eu tinha que ir falando merda, por que tá sem uma pica da boca pra bubar? Eu tenho 19 anos, eu sou merda na internet, qualquer pronome, esse é o público, tô entendendo? Esse é o público, aí você pega do lado de cá, eu tenho mulher, eu tenho filha, sustento a casa, aí eu tenho que ficar vindo um bostinha desse, atrás de um fake, me chama que sabe tudo, é tipo falar merda, tipo falar merda, tá ligado? É esse o perfilzinho, tá ligado? Catboy, Geo, Arte, sei lá, famoso, centafo, não binário, ele, ela, she, he, sigma, fanboy, católica, Tiff, tão vendo o padrão? Vocês conseguem ver o padrão? É o Lula, é o Lula, eu já falei, tinha que ser proibido, né? Na verdade tinha que ser crime, tinha que ser crime, por exemplo, mano, eu vou pegar pra vocês, teve aquele movimento Felipe Neto, Anitta, eles, falando com a criançada que segue ele, né, 16, 17 anos, hoje em dia são crianças, hoje em dia são crianças, eu com 16 anos estava trabalhando, até que eu amentei com a galera, mostrei até foto, tem umas fotos guardadas aqui, eu com 16 anos estava trabalhando numa locadora sozinho, não tinha gerente, não tinha funcionário comigo, era uma locadora do meu tio, e ele falou assim, ó, quer o emprego? Quero, então vai lá trabalhar, você vai abrir, você vai fechar, de segunda a sábado eu trampava, eu estudava de manhã, abria, a locadora abria na pá da tarde, né, ali meio dia e pouco, eu saia do colégio, almoçava, ia lá, abria a locadora, ia lá, varria, limpava tudo, as prateleiras, organizava, não sei o que, ficava lá o dia inteiro trampando, vou, é um trampo bom, né, ficava lá assistindo filme, de vez em quando vinha os, a galera nem sabe o que é uma locadora, né, etc, a galera vinha alugar, eu atendi a pessoa normal ali e tal, sozinho, com 16 anos, cuidando da locadora, o dia inteiro, todo dia, de segunda a sábado, sábado ainda era escravizado, eu chegava lá de manhã, acho que era, não lembro se era 8 ou 10 horas da manhã, eu já tava lá abrindo, e ficava lá até 8, ficava até lá 8, 8 da noite mais ou menos, 8 a 10 da noite mais ou menos, então assim, é, a minha cabeça com 16 anos, é muito, não vou falar só a minha, mas da, vou falar igual, como é que eles chamam, o boomer, o boomer, lá, quando eu tinha 16 anos, na minha época, 16 anos, ou a galera mais antiga ainda, um, um jovem de 16 anos, tinha muito mais cabeça, do que hoje, hoje um moleque de 20, 22 anos, tem a cabeça de um pirralho de 11 anos, mas por quê? Cresceu e viveu a vida toda, com o celularzinho ali dentro de casa, só ali ó, é, é o Felipe Neto, é a Anitta, vai malandra, vai malandra, essa é a infância do, é K-pop, é K-pop, é hentai, fica lá batendo punheta o dia inteiro, pra desenho, essa é essa geraçãozinha, de merda, que aí vira um Felipe Neto, fala assim, ô, você que tem 16 anos aí ó, tira um título de eleitor, e volta nesse ladrão aqui, beleza? E eles vão, e eles vão em manada, tá ligado? E eles vão, então não, eu acho que tinha que mudar isso, eu tava até comentando, pra mim, voto tinha que ser com mais de 25 anos, no mínimo, no mínimo, porque a infantilidade que tá esse povo, é a criancice, né, e quando eu falo infantilidade, não é de, ah, porque às vezes fica, é, sei lá, curte anime, nada a ver, não tô falando disso, tá ligado? Não tô falando disso, de curtir anime, essas coisas, mas isso aqui, de seguir uma ondinha, ele, dela, Xiri, Sigma, ó, Felipe Neto, ó, Anitta, ó, eu vou tirar o meu, não sabe nem o que, não sabe nem o que significa as paradas, tá ligado? Olha o que eu postei, olha a resposta deles, é tudo isso, ó, cala a boca, esse doente mental ainda existe, se fudeu e quer falar alguma coisa do Alan, me fudi, ó mano, se você soubesse quanto que eu ganho, você nunca vai ganhar na sua vida, seu bosta, você fica aí, ó, esse twitzinho, seu vagabundo aqui, vamos abrir o canalzinho do tweet, do, 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 do grande, e que eu me fudi, tá aqui, ó, o moleque tem 16 seguidor, tá aqui, ó, você se fudeu, eu consegui levar mais de 20 mil pessoas pra The Live, pra The Live, pô, eu me fudi, tá ligado? então assim, não sabe porra nenhuma, não, 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 não argumenta, tá ligado? Sobre o que eu tô falando, né, cadê? Cobra lá o PT dos 15 anos, que não construiu hospital, mas quer cobrar um ano do Bolsonaro, e eu não tô aqui, né, defendendo o Bolsonaro, não, é analisando um fato, o fato é esse, foram 15 anos de PT, fazendo merda, desviando dinheiro, né, escravizando o povo, escravizando, como é que eles escravizavam? Bom, vamos deixar o povo burro, ignorante, vamos dar uma migalha, e a gente vai se sustentar no poder, por causa dessa migalha aqui, é simples de entender, o que que eles fizeram, é muito simples, muito simples, ai, ai, aqui ó, aí eu comentei, né, que votaram no maior ladrão condenado da história, que é o Lula, ó o que que o cara comenta, assim, por que ele tá solto então, filho da puta? Mais um, só o do Ítalo, fotinho de gatinho, ó o outro aqui, outra, foto de gatinho, Calvo aos 18, o cara pra chamar o Alanzoca de cancelador, você pode viver numa bolha fodida, olha esse perfilzinho, olha aqui ó, outra aqui, o que que é isso aqui? K-pop, pelo amor de Deus, você tinha que pegar a corda e enfiar no pescoço o seu animal do caralho, é isso aqui, é isso aqui, olha aqui, é isso aqui, arroba peituda, tinha que ser esse tonhão do tifo e pedindo uma rola bigossa na internet há três anos, é isso, esse é o nível, tá ligado? E você aí, que trabalha, que tem família, que tá preocupado com o futuro do país, o seu voto, vale o mesmo que esse merda aí, ó, viva a democracia, não é mesmo? o seu voto, né, o voto do pai, dessa criançada aí, que tá lá ralando, o dia inteiro, pra sustentar o iPhonezinho, celularzinho, pagar internet, pagar crédito de celular, pagar faculdadezinho, pra eles ficarem lá fumando maconha o dia inteiro, o voto deles, vale o mesmo que o seu, vale o mesmo que o pai deles, tem que rir pra não chorar, tem que rir pra não chorar, ó o outro aqui, baiacu, meu Deus, cara, porra da gonta, tu é bosta, espero que sepa disso, olha isso aqui, ó o perfilzinho, be, shine ready to cry, I, side amour nation, meu Deus do céu, eu vou tomar do seu, mais um aqui, nemezinho, cê que tem que ser fodido, seu pai chupou a cota, sua mãe cagada, e grita Bolsonaro, você é o merda, você nasceu, uma freada de bosta, aqui, aqui, mais um aqui, é o perfilzinho, é esse aqui, ó, vários, não é, vários viu galera, esse merdão aqui, ainda não tinha sido, como é que é, esse merdão aqui, ainda não ter sido preso, depois de ter aqueles vídeos, lá é doideira, vamos prender ele, por causa dos vídeos, lá mano, meu Deus, meu, aqui, outro perfilzinho, mais um, os otakuzinhos, é uma bosta, ó o outro aqui, meu Deus do céu, esse aqui é o primeiro, né, esse aqui é o primeiro, a carinha, a minha carinha, será que tem coragem, de falar racista na minha cara, será que tem coragem, de me imputar, esse crime na minha cara, vai lá mano, faz o seguinte, você tá me chamando de racista, pega as provas, leva na delegacia, porque isso é crime, e vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar, o machão, olha carinha, olha carinha, toma e não é pouco não, viu, biologia, o F é, ah, tá explicado, lembra o que eu falei, federalzinha, pra eu fumar maconha o dia inteiro, é isso aí, é a turminha essa aí, ó o outro aqui, Fifi, se mata, outro aqui, Tiago Moraes, tu é muito merda na moral, é o retrato límpido que é a comunidade gamer, fascistas, vocês são fascistas, então eles, os caras querem que eu me mate, eles querem que eu seja preso, eles querem que eu seja banido, eles querem que minha conta caia, né, eles só não querem contra-argumentar sobre isso aqui, né, e mais, deixa eu ver, quem que esse cara pica a porra da família inteira e morra, faz acontecer, mano, chega aí, tenta a sorte, tá ligado, é isso, internet é isso, galera, esse bando de crianças, né, tiveram acesso aí a, a internet, né, e é isso, esse é o, é a turminha, né, essa é a turminha deles, né, é, e é por isso que a gente fica desanimado, fica triste, né, de saber que isso aí, voto, que o voto dele vale o mesmo que o seu, nós estamos criando um bando de bandilólatras, né, idolatram, bandido, condenado, tava preso, o cara acabou de sair da cadeia, não porque foi inocentado, nem porque pagou pelos crimes, né, que o juizinho, amigo do rei, foi lá e falou, não, 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 peraí, peraí, vamos começar tudo de novo, vamos começar o julgamento tudo de novo aqui, e é isso, e aí tá aí a nossa derrota, a nossa derrota não é, 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 ah, igual eu falei, né, o Bolsonaro pode ganhar, vou tentar fazer isso acontecer no, no meu, na minha, no meu meio, né, com meus amigos, pessoal que me segue nas lives, nos vídeos aqui, vou tentar, tem muita gente que tá nessa de, ah, é, não que eu duvide, mas, teve fraude, tá, mas você vai fazer o que, mano, você não vai votar, então, tá ligado, é, nós somos peões nesse jogo de poder, infelizmente, essa é a realidade, né, a galera, Ian Cap, aí, de 16 anos, que tá falando que tá sonegando, eu sou sonegador, moleque tem 16 anos, mano, 17, larga essa porra de seu, lá e vai votar lá, o desgraça, mas eu não acredito no sistema, então deixa o porra do Lula, então, voltar lá e roubar tudo de novo, né, e pior, pior de tudo, do PT, além de toda roubalheira, desvio, cumpram, mano, o cara cumprou o congresso, isso sim é ditadura, isso sim é fascismo, isso é um pulos, a partir do momento que um presidente, por meio de corrupção, compra um congresso, pra votar tudo a favor do que ele quer, isso é uma ditadura, isso é uma ditadura, isso é o fascismo, mas eles não entendem isso, né, eles tão defendendo um fascista, e tão acusando os voos de fascismo, é brincadeira, é brincadeira, e é isso aí, e é isso aí, tô comendo um abacate aqui, esse é o nosso Brasil, um bando de criança, você imagina esses moleque com 30 anos, 30 anos nas costas, dependendo do pai, dependendo da mãe, nunca teve um emprego na vida, não tem vontade de empreender, porque empreender é coisa de burguesita, de merda, né, coisa de, de fascista, se você é empresário, você é um bosta, não é assim o pensamento, né, não produz nada, não paga um centavo de imposto, porque não tem dinheiro, é o pai que paga, né, vai ficar fumando maconha o dia inteiro, e falando merda na internet o dia inteiro, e já tão começando cedo, né, o máximo, vou tentar ganhar dinheiro de alguma, de ser militante de alguma coisa, né, porque você dá dinheiro também, PT tá pagando muita gente aí, pra ser militante na internet, talvez sejam esses os empregos que eles querem, né, ser militante, lamentável, lamentável, bom, esse é o vídeo de hoje, tem muita coisa pra falar de videogame, mas, é, esse não deu não, é foda, e vai ter mais vídeos desses aqui, viu, tem muita coisa pra gente comentar, até sobre a, o segundo turno, né, como eu falei, é, vou, depois eu vou fazer algumas, minha opinião sobre algumas coisas, assim, e é isso aí, enquanto isso, vou fazer, vou continuar fazendo minhas postagens, no Twitter, até ele cair, porque é assim, né, os fascistas, né, que somos nós, né, eles que querem que eu me mate, que eles tão denunciando minha postagem, até ela cair, e tudo mais, né, mas quem são os fascistas, pois é, ah, vou fazer uma limpa aqui, mandar tudo pra vala, como eu falo, galera, esse pessoal, é o pessoal que fica denunciando o perfil, né, então eles ficam, ah, então, né, um babaca, um otário desse, vai ficar denunciando o meu perfil sempre, né, então é melhor dar ban, tá ligado, fica a dica aí, galera aí que tem perfis denunciados em massa, manda o ban logo, não tem conversa, como é que você vai conversar com um, um ele dela, de 16 anos de idade, de 18, quanto que tava aí, 19, 19 anos de idade, não sabe nada da vida, não sabe, não sabe nem, não consegue nem criar um, nem criar um hamster, tá ligado, eu deixaria o hamster, de morrer, de fome, então assim, crianças, né, totalmente alienadas, né, você pega ali, tipo assim, você já pega, que já tem um desvio de caráter, né, porque eu acho que, eu acredito muito que o caráter da pessoa, é, independe até da criação, né, tanto que a gente vê, por exemplo, vários psicopatas, assassinos, né, gente saindo, às vezes, de uma família, que foi criada, né, sem demais problemas familiares, estruturais, né, e o contrário também, muitas pessoas, ah, que nascem em famílias, que tem estruturas totalmente, é, destruturadas, vou usar essa palavra, né, e ainda assim, se tornam pessoas de bem, pessoas que trabalham, que, produzem, né, pessoas que, ah, semeiam, o bem ao seu redor ali, né, então, eu acho que, você junta, pessoas como esses aqui, que já tem um desvio de caráter, com, né, influenciadores ali, com esse, vote no meu ladrão favorito, vote no meu ladrão, olha aqui, ah, 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 ele vai salvar você, porque eles não querem trabalhar, eles não querem produzir, eles não querem, é isso aí, beleza? Tamo junto! Até mais, forte abraço, fui!